Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, olhem quem está vindo aqui nessa tarde da quarta-feira, 9 de junho de 2021. Agora são 16 horas e 19 minutos, então parece que agora vem chuva de verdade, a chuva está se aproximando ali. Não sei se vai cair por aqui, mas tem que aproveitar aqui o tempo que temos para mostrar que agora aceleraram de vez as ações aqui na cabeceira. Logo daqui de cima dá para ver quatro máquinas trabalhando na área da cabeceira. Está faltando bem pouco, hoje cedo eu vi que faltava um trator de altura, subiu mais um pouquinho com certeza. Durante essas mais de oito horas de trabalho, entre a hora que eu filmei pela manhã e agora que eu estou filmando no fim da tarde. E se tem todas essas máquinas aqui simultaneamente, só porque eu falei uma saiu, ela não está ali. Tem três rolos, uma reta escaladeira mais uma reta escaladeira entrando ali, na outra é o trator de esteira. Então, dá para ver que estão realmente focando nessa área para terminar essa parte do aterro logo. Ninguém aguenta mais esperar os aterros terminarem. Quando terminar a gente vai sentir saudade, mas enquanto não termina a gente pode sofrer por aqui um pouco. Ali parece que a encosta cedeu um pouquinho, desceu um pouquinho do material, nada que não seja normal na obra nesse sentido não. E aqui, bem abaixo, está a nossa mata, né? De manhã é mais difícil. A nossa mata não, isso, a mata e as nascentes, né? E aqui é a água que se encontra com as nascentes, formando essa área aqui de brejo, né? Podemos chamar assim de brejo. Não tem, acredito que, peixes aí. O pessoal fala em fazer um pesquipar aqui na área, mas não tem jeito não. Até tem um pessoal ali, eu não tinha visto antes. Tem um pessoal bem ali no limite da encosta. Então, verificando a situação ali, ó. Colocaram esses tapumes para evitar que a terra descesse para o lado. Da nascente que contaminasse as águas por ali, né? Enquanto aqui, ó, segue o trabalho sendo feito lá com os tractores, ou com os compactadores, né? Então, ali a terra desceu um pouquinho, como eu disse, parece que não é nada demais, não. Vou passar aqui por cima, e aí a gente acompanha um pouco mais de perto, ó. Um dia ainda vou pousar aí no topo de um pilar desses por aqui, ó. Espaço tem, ó. Chegar aqui, pimba, descer o drone bem aqui e decolar depois, mas... Se ele desce aqui e não liga depois, eu vou ter um problema aqui. Vou ter que alugar uma daquelas plataformas para tirar o equipamento daqui de novo. Então, segue aqui o trabalho com os rolos. Quer dizer que estão focando e acelerando essa área. Tomara que aquela chuva não venha para cá, né? Porque aí atrasaria um pouco o processo da terraplenagem em alguns dias, né? A gente já acompanhou, ó. Quando a chuva é mais forte, eles ficam em cerca de dois, três dias, para retomar o trabalho na área. Não adianta vir com a área encharcada com lama aqui por cima. Às vezes vem com as máquinas e até retiram a terra que está com a lama da camada superior para recomeçar o trabalho alguns centímetros mais baixo, né? Então, a gente está acompanhando aqui. Todos os dias, se isso aqui é o que falta. Para finalizar. Se pegar pela altura do cara ali, são uns três caras desses. Menos de seis metros ali, ó. Para a finalização dessa área aqui. Um pouco mais à frente ali, ó. Nós percebemos lá do outro lado a grua transportando uma peça maior, né? Vamos conferir lá. Nossa, aqui também tem uma. Está difícil até de escolher o que a gente vai mostrar, né? Mas para o lado de lá está me parecendo mais uma laje. Eu estava decidindo aqui. Aqui vem uma treliça e aqui tiveram que colocar aquela peça chamada jib. Que fica na ponta do guindaste aqui e aumenta a extensão da lança, né? Para poder passar com a peça por cima da estrutura inteira. E aí, alcançar o costado aqui desses pilares, ó. Então, agora a treliça vai se movimentando por ali. E vai chegar no local de instalação. Como eu já mostrei a treliça por várias vezes, agora não compensa ir para lá mais, né? Eu teria que verificar a grua. Ela desceu com alguma coisa por ali. Mas parecia uma laje. Olha lá, está descendo lá agora. Ah, não é assim uma laje, ó. Vai descer lá naquele vão lá embaixo. Então, deixa ela trabalhar por lá. Se ela for levantar mais uma, a gente mostra aqui. Hoje é uma daquelas tardes que a gente nem sabe o que a gente filma, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que fica difícil de escolher o que a gente vai filmar. E aqui, de forma fantástica, está aí o díbil. Deixa eu ver se dá para fazer um... Uma órbita aqui em volta do guindaste. Não tem nada erguido mais alto que isso. Então, vamos fazer uma imagem bacana aqui. Aproveitar esse finzinho do vídeo, ó. E fazer uma imagem aí. A Lidl. O pessoal da Lidl vai gostar dessa imagem aí, ó. Vamos manter na imagem, o assunto no centro da imagem. Rotacionando aqui, girando a câmera. Nesse momento, estou utilizando quatro dedos. Para pilotar, dois no drone, dois na câmera. E estamos finalizando a peça, girando um para um lado, e eu girando para o outro. Fazendo essa imagem bonita aqui. Mas agora, eles devem descer a peça no costado aqui do pilar. Porque a plataforma está subindo por ali, ó. Então, pela ordem, deve ser instalado ali na frente. E vão chegar juntinhos, ó. Os dois vão chegar juntinhos por ali. E vão continuar o processo de montagem, né. Está um pouco longe ainda. Agora, eles vão se aproximando devagar. É importante que tenha alguém. Que tenha sempre alguém controlando a corda lá embaixo. Porque a plataforma tomar uma pancada aí dessa peça em elevação ali. Vai ser um problema crítico importante para eles se tratarem, né. Não acredito, não sei se pode derrubar. Mas, com certeza, vai causar um susto aí na galera, né. Então, eles vão chegar com a peça ali e fazer a instalação. E mais um dos segmentos. Por aqui. Vamos acelerar aqui a troca da bateria. Porque não quero ser surpreendido pela chuva. Então, vou finalizando esse vídeo por aqui, ó. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. 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 E até o próximo voo.